Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, o canal da doutora Camila Scremin. Então, antes de mais nada, já aproveita, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa a sinetinha do YouTube para ele te avisar, sempre vira uma notificação no teu celular. Ó, a doutora Camila postou um vídeo novo, tá? Curta o vídeo e compartilha com alguém que vai gostar de saber por que não usar a caneta pressurizada. Gente, se você não sabe, toda quarta-feira, eu aqui bem tranquila, bem relaxada, toda quarta-feira às 11 horas da manhã, eu faço uma aula ao vivo aqui no YouTube, tá? E volta e meia tem alguém me perguntando. Doutora Camila, dá pra fazer com pressurizada? Doutora Camila, você já usou caneta pressurizada marca X? Doutora Camila, é isso. Então, calma, vamos conversar sobre isso, tá? A caneta pressurizada, ela foi inventada, tá? Ela veio, assim, com força, através de uma caneta pra fazer anestesia odontológica. Porque o paciente, né, que tinha medo, sei lá, dor demais, não sei, com a agulha, que a agulha odontológica, né, além da agulha ser grande, a carcule, que é um instrumento que faz anestesia, também é grande. E aí, essa, se eu não me engano, o nome era Morpheus. Vinha, colocava ali aquela canetinha e fazia o disparo do líquido anestésico, que fazia uma difusão ali dentro e anestesiava o dele. Já com essa canetinha de anestesia, já teve, assim, gente que gostava, gente que não gostava, por quê? Porque ela faz um barulho, assim, né, desse estouro, tá? Mas pra isso, beleza. Daí o povo pega isso, que tem uma finalidade, né, restrita, e resolve extrapolar para várias outras coisas. E nem quer usar com toxina, quer usar com ácido hialurônico, quer usar com bioestimulador, quer usar, quer usar, quer usar. Não. Por quê? Quase todos os procedimentos de harmonização facial, no dia de hoje, estado da arte, eles precisam de precisão. Precisam de precisão, fica uma droga, né, mas eles necessitam ser precisos, tá? Por quê? Porque a gente não quer harmonizar a face do paciente, a gente não quer deixar o paciente mais bonito ou mais simétrico. Então, a gente precisa ser muito específico e no pontinho muito certo. Além disso, a gente precisa também saber em qual camada a gente está. Por quê? Porque quando a gente fala de face, a gente tem camadas. Então, a gente tem osso, gordura profunda, smas, subcutâneo, derme e epiderme. Então, tem alguns produtos, por exemplo, então, sinabotulina, que ela vai no smas. Bioestimuladores, vai no subcutâneo. Preenchedores, pode ir na gordura profunda, no subcutâneo. Tá? Mescla, vai na derme. Então, a gente precisa saber em qual camadinha o nosso produto vai e ter certeza que eles estão na camada correta, senão a gente gera uma intercorrência, tá? E é isso, basicamente isso, que a gente não tem com a caneta pressurizada. Eu sei, vocês vão me dizer, ah, mas é da tal marca, a gente pode regular a profundidade. Pode, mas você não tem certeza que chegou lá. E tem uma outra coisa muito interessante. Apesar de você poder regular a profundidade, os indivíduos são diferentes. Então, eu posso ter, sei lá, meu subcutâneo a 4 milímetros de profundidade, vamos supor. Já o fulaninho pode ter o subcutâneo dele a 7 milímetros de profundidade, porque é mais gordinho, tá? Então, por mais que você regule, você só sente em qual camada você está quando você está realmente com a agulha, com a cânula ali, precisamente, tá? Então, vamos falar, basicamente, da toxina botulínica. Por que não fazer compressurizada? A gente não faz toxina botulínica compressurizada, por quê? A toxina botulínica é dose e alvo dependente. Então, se eu tenho um instrumento que joga o material, ele vai jogar o líquido da toxina botulínica de forma dispersa, não com precisão, tá? Então, eu não tenho certeza se ele está disperso, se ele atingiu o meu alvo. E eu também não tenho certeza se a dose necessária de toxina botulínica ativa foi lá para aquele músculo que eu precisava atingir. Então, toxina botulínica compressurizada, sinônimo de intercorrência. Ah, e o ácido alurônico? Eu vejo muita gente fazendo preenchimento labial com ácido alurônico, com pressurizado. Pode dar muito certo? Claro. Tem gente que se arrisca, se arrisca e nunca dá errado. Como é, esses dias me falaram que o ladrão lá, o Al Capone, foi preso porque não pagou impostos. Agora, todos os outros crimes dele, ele nunca foi pego. Então, estou dizendo que você é um criminoso. Mas estou dizendo que você pode se arriscar, se arriscar e nunca dá errado. Mas como você pode se arriscar e dá errado? Então, você colocou lá o seu gelzinho, ácido alurônico, na pressurizada e foi fazer a aplicação. Digamos que você vai aqui no lábio superior. Fez um disparo. Poxa, a nossa aplicação no lábio superior tem que ser bem superficial. Bem, bem, bem superficial. Por quê? Porque a artéria labial superior está entre a mucosa seca e úmida ali e ela não é tão profunda. Então, se você fez e jogou lá dentro da artéria, o que isso vai gerar? Uma obliteração arterial, um início de isquemia com livedo, com progressão para necrose. Então, se existem maneiras de você fazer esses procedimentos de forma segura, por que você vai querer inventar fazer de forma insegura? Se você quer aprender a fazer com agulha, com cânula, com precisão, pensando na dose, pensando no alvo, eu te convido para assistir. Todas as quartas-feiras, a minha aula, às 11 horas da manhã, aqui no canal do YouTube, que com certeza você vai aprender direitinho e vai esquecer essa história de pressurizados. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho